Eu criei minha própria agência de mídia social e conteúdo e nesse vídeo eu quero explicar o meu histórico profissional, como eu cheguei a essa decisão de abrir a minha própria agência, como eu peguei meu primeiro cliente, como eu peguei outros clientes e como eu montei um time para finalmente tentar crescer. Ainda estou num processo inicial de crescer essa agência, mas é o meu planejamento, é a minha meta para poder sair do meu trabalho convencional, como vocês sabem nos meus outros vídeos que eu falo sobre isso, é uma meta minha muito importante de ter meu próprio negócio para um dia ter uma liberdade financeira, liberdade de tempo, geográfica e tudo mais. Então esse é meu primeiro passo e queria aqui explicar para vocês como eu abri a minha agência e por quê. Bora nessa! Bem, eu cheguei nos Estados Unidos em 2001 e fiz a high school aqui, que é o colégio, depois fui para a faculdade, me formei em design gráfico e aí logo em seguida eu consegui um trabalho nos estúdios de filme aqui. Eu comecei na DreamWorks Animation, trabalhei em projetos como design gráfico interno ali, em filmes como Shrek, Madagascar e tudo mais. Isso foi bem no começo da minha carreira. Depois eu passei para Paramount Studio, depois para Universal Studio e aí depois resolvi voltar para o Brasil e ficar um pouquinho lá. Fiquei dois anos no Brasil, quando voltei para cá, eu trabalhei para o UFC. E ali foi onde começou mesmo a minha carreira se formar uma coisa grande e comecei a pegar uns cargos maiores e pegar muito mais experiência. Do UFC eu fui para a WSL e fiquei oito anos lá. Oito anos na WSL focado realmente muito em mídia social, criação de conteúdo. Foi ali que eu peguei minha experiência boa mesmo de criação de conteúdo, de filmmaker, de edição, ainda mais design gráfico e tudo mais. Depois de oito anos na WSL eu resolvi sair e aceitei o emprego na Live Nation como diretor sênior de mídia social. Lá eu tomo conta de conteúdo para mídia social, para artistas, para shows, para festival, etc. Mas nesse período curto entre a WSL e a Live Nation eu resolvi abrir minha própria agência. Depois de tantos anos trabalhando um trabalho convencional normal de nove às seis todos os dias, eu vi que não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vi que eu quero ser dono da minha própria empresa, quero ter minhas próprias regras, quero um dia prosperar muito com a minha própria empresa para ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, geográfica e tudo mais que eu falei. Então, como que eu abri essa agência, como peguei o cliente e como eu estou tentando agora crescer essa agência? Vamos lá. Eu pensei o seguinte, cara, eu tenho uma experiência muito boa, eu cresci a WSL, eu ajudei a crescer a UFC, eu ajudei a crescer a Live Nation, a minha experiência profissional é extremamente boa, eu recebo ofertas de trabalho de mês em mês. Então, eu pensei, cara, por que eu não faço isso para mim mesmo e ofereço esses serviços para qualquer outro tipo de negócio e abro uma agência? Então, foi isso que eu comecei a fazer. Meu primeiro cliente foi um restaurante. Eu pensei, o que eu vou fazer, para quem eu vou oferecer isso? Um dia eu estava entrando no restaurante, vi que eles tinham uma bandeira ali do Brasil, aqui em Los Angeles, entrei no restaurante e falei, vocês têm mídia social? Não, pior que a gente não tem, tem uma pessoa aqui fazendo e tal, aqui internamente, que era um dos garções. Falei, por que eu não posso apresentar para você uma proposta de eu fazer sua mídia social? E ali eu ofereci, montei uma proposta, montei uma apresentação e ofereci para o restaurante de eu tomar conta da mídia social deles, criar conteúdo, fazer o máximo possível na minha apresentação. Eu botei o máximo possível, vou filmar, vou editar, vou postar, vou trabalhar com vocês, blá, 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 blá. Fiz tudo, cobrei eles 2 mil dólares por mês e eles aceitaram. Foi fenomenal para mim, 2 mil dólares. Eu falei, caraca, 2 mil dólares a mais, muito bom, vai ser ótimo. E aí fui, toquei, fui lá, quase todo final de semana eu ia, alguns dias à noite durante a semana eu ia, filmava, criava conteúdo, postava e eles iam crescendo de pouco a pouco. Foi muito bom. Esse primeiro cliente para mim foi uma confirmação que pode ser feito. Para mim aquilo ali foi um sinal de, cara, vai para cima, dá para fazer, você não dependeu de ninguém, você fez com suas próprias mãos, foi ótimo e você está fazendo um bom trabalho, agora ofereça para mais pessoas. Consequentemente, alguns amigos meus vieram perguntar para mim sobre meus conteúdos no Instagram, falaram, por que você não ajuda algumas pessoas e tal? Eu conheço uma tal pessoa e depois disso veio uma marca de roupa de um amigo do amigo meu, que eu fiz por alguns meses. Eles falaram, vou fazer por alguns meses, porque não dá para continuar por muito tempo. E aí cobrei a mesma coisa, comi a mesma coisa, 2 mil por mês. E depois veio um amigo meu que estava desenvolvendo um videogame. Aí cobrei 3 mil por mês e aí fiz também por alguns meses. Então deu certo no começo, fiz uns 2, 3 meses ali, um dinheiro muito legal. e fui aprendendo o que alguns clientes precisam. Na verdade, a maioria das pessoas, a maioria dos negócios hoje em dia precisa de conteúdo, pessoas hoje em dia também precisam formar sua marca pessoal, se expor um pouquinho mais na mídia social para poder arrumar trabalho, crescer o trabalho deles, etc. Então foi isso que eu comecei a oferecer. Depois de algum tempo eu falei, eu tenho que agora começar a arrumar uns clientes maiores para sim eu formar um time para poder entregar conteúdo de valor, uma estratégia boa e tudo o que eu fazia e venho fazendo para as companhias grandes que requer um time grande, uma estratégia, pessoas pensando e tudo mais. Depois de um tempo, eu consegui um estúdio em Hollywood que fazia a realidade aumentada, que chama, que era um palco gigante de LED em cima e embaixo e aí você faz o vídeo ali e atrás vai movimentando, vai mudando, parece que está em outro lugar. Eles só queriam conteúdo de bastidores, como é feito lá, como são as câmeras e tudo mais. Nesse cliente eu consegui cobrar 5 mil dólares, foi excepcional, eu fiz também por 4 meses, depois eles fecharam o estúdio, não deu muito certo o estúdio em si e aí dali eu vi que dava para cobrar mais e investir dentro da minha agência para criar um time bom para entregar valor, porque no final do dia, se eu não estou entregando um valor muito bom por um preço bom, as pessoas não vão comprar e não vão continuar. Então hoje eu tenho 3 clientes, na verdade eu continuo com o restaurante que a gente virou amigo, super legal, eu gosto muito deles, ajudo eles pra caramba, continuo com eles lá. E aí eu estou com um outro cliente que é muito bom também, um ótimo cliente, a gente tem tudo certinho, quantas coisas eu entrego por mês, quantas edições, se vai precisar de filmar em algum lugar ou não, é bem organizado, então eu entrego praticamente 10 rios, ou 10 vídeos, que é horizontal ou vertical, e aí faço algumas edições por fora, aqui e ali dos eventos deles. E aí também eu tenho um terceiro cliente que é excelente, que é um aplicativo que está sendo lançado agora, estão querendo conteúdo para promover esse aplicativo que vai ser lançado, é tudo aqui nos Estados Unidos, então os clientes todos pagam em dólar, é muito bom. O meu time que eu estou criando está me ajudando muito a crescer e entregar valor muito bom para esses clientes, eu acho que o mais importante da agência em si agora é entregar um valor bom, e o time que eu tenho é excelente, são duas pessoas, que é o Gustavo e o Alexandre, eles são muito bons, a gente edita, planeja, faz estratégia, trabalha junto com os clientes, vê o que eles precisam, vê o que a gente vai entregar, o que a gente pode fazer além do prometido, e está dando muito certo. Tenho três clientes, minha meta é duplicar para seis em três meses, eu fazendo isso, eu consigo realmente agora ter um planejamento de longa data para crescimento da agência, essa é a meta. Uma coisa que eu estou aprendendo muito com essa agência são algumas coisas, um, eu tenho que me posicionar como um dono de uma agência, eu tenho que me posicionar como uma agência e não um freelancer, essa é a diferença. Muitos dos meus amigos trabalham como freelancers há anos, mas não montam um time, não entregam um valor a mais, eles estão só sendo um funcionário temporário. Eu me posiciono oficialmente como uma agência, eu abri legalmente a agência aqui nos Estados Unidos, estou operando como agência, pagando taxa, pagando tudo, para mim isso é extremamente importante para poder crescer. A dificuldade que eu estou aprendendo em ter a agência é achar clientes. Graças a Deus, todos os clientes que eu tenho agora foram tudo indicado um do outro. Eu não tive que ir procurar os clientes. Por eu ter esse histórico profissional antes, muita gente que eu trabalhei junto ou que me conhece de trabalho indicaram para outras pessoas e foi assim que eu arrumei esses clientes e agora eu tenho esses três clientes fixos que são muito bons, que me pagam mês por mês. Então, o próximo passo da agência é criar um sistema de poder estar sempre tentando arrumar cliente novo, que eu ainda não fiz isso por estar recebendo demanda sem eu estar procurando. Então, o próximo passo é criar um sistema de ir atrás de clientes para poder sim captar esses clientes e crescer a agência e montar um time maior. Eu acho que esse é o sistema. Ir atrás de clientes, crescer o time, entregar um valor muito bom. Eu estou sempre pensando em como entregar muito mais do que eu estou cobrando. Se eu cobro 10 mil dólares por mês para fazer 20 rios, estratégia, postagem e tudo mais, o que eu posso fazer a mais do que eu prometi? Eu acho que esse é o caminho para poder crescer e para ser uma agência diferenciada. Agora, os lados difíceis da agência é que é muito trabalho. Todo cliente requer toda atenção. Então, praticamente, agora eu tenho três chefes e estou sempre ali falando com cada um para entregar um valor bom. Então, precisa realmente de um time bom, precisa realmente de uma estrutura boa, de um sistema que faça isso rodar e crescer e precisa de um time que está ali contigo todos os dias dando sangue e pensando em maneira de crescer. estamos na fase inicial, temos três clientes, está muito bom, a gente está focado realmente em entregar um valor muito bom para essas pessoas e o próximo passo agora é montar um sistema de captar clientes novos. Espero que possa ter ajudado de alguma forma. Falando sobre a minha, essa minha jornada de agência que eu estou no começo, eu estou amarradão, está dando certo e vou continuar falando sobre a agência, como está indo, toda semana te avisando como é que está. Se tiver alguma pergunta, manda aqui no comentário ou manda um direct para mim, tenta achar uma forma de falar comigo que eu sempre respondo e que eu puder ajudar. Só avisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.